Com a aproximação do lançamento do capítulo 6 do mangá de Boruto 2 Blue Vortex, finalmente os primeiros spoilers do capítulo começaram a sair. Então no vídeo de hoje, trago pra vocês todos os vazamentos iniciais do capítulo 6, onde Boruto sentirá um medo enorme do seu antigo companheiro de equipe. E caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, e caso goste do nosso conteúdo, sinta-se convidado a se inscrever pra não perder os próximos. Combinado então, bora! Pois bem meus amigos, então começando o vídeo de hoje, antes de mais nada, esse é nosso primeiro vídeo aqui de 2024, então pra quem ainda não viu aqui no canal desde a última live, deixo pra vocês o meu feliz ano novo um pouco atrasado aqui pra vocês. Mas agora falando sobre o conteúdo do capítulo, como sabemos no final do capítulo 5 de Blue Vortex, o clima talvez tenha aparentemente esquentado entre Boruto e Sarada. Meio que com um abraço ali né, depois de mais de 3 anos em que o Boruto foi expulso da vila de Konoha, sendo assim, o final do último capítulo ficou ali uma das maiores dúvidas do que a gente teria e do que aconteceria possivelmente com a Sumire. Agora que a Sarada basicamente tinha se jogado ali pro Boruto com relação a tudo que tinha acontecido, simplesmente ignorando completamente a Sumire que estava no local. Pois bem, e partindo desse ponto, o primeiro spoiler do capítulo que acabou saindo na manhã dessa sexta-feira, completando assim essa cena e nos mostrando o que de fato vai acontecer a seguir. E mais uma vez, assim como foi o caso do mês passado, esse primeiro vazamento não aconteceu com a revista sendo exposta a terceiros, e sim com o próprio site oficial aproveitando do engajamento do próprio capítulo, para que eles pudessem utilizar desse hype para promover um pouco mais o seu material oficial. E eu digo isso, pois há duas informações importantes e curiosas que a própria conta oficial deixou no ar, mas que eu comentarei com vocês apenas depois de comentar sobre o conteúdo do spoiler. Então eu digo pra vocês que vocês tem que assistir esse vídeo realmente até o final. Pois bem, e começando então esse spoiler segundo o que a gente tem aqui, continuamos então no encontro entre Sarada e Sumire com a chegada do Boruto. E aqui, aparentemente, o clima já havia voltado meio que ao normal, né, e o Boruto estava até mesmo longe ali das duas meninas, visto que tanto a Sarada quanto a Sumire estavam um pouco mais distante deles ali na página que saiu. E aqui então, o que se supõe é que talvez o Boruto tenha completado o que ele veio fazer na vila de Konoha, que seria talvez contar pra Sarada o que de fato aconteceu com o Sasuke no passado do timeskip, e até mesmo atualizar tanto ela quanto a própria vila com a chegada dos novos vilões. Porém, no meio dessa ou de uma possível outra conversa, Boruto e as meninas ficam apreensivos com a chegada inusitada de um antigo companheiro de equipe, o qual dessa vez se encontra com o Boruto com a única intenção de finalizá-lo. Visto que no local desse encontro temos então a chegada do Mitsuki, o qual dessa vez afirma que não está pra brincadeiras com relação ao caso do Boruto. Mitsuki então aparece pela primeira vez, transformado na sua última transformação sininca, em seu traje atual de Blue Vortex. Boruto então com certo receio sente ali a presença do seu antigo companheiro de equipe, porém segundo palavras do próprio Mitsuki, ele diz ao Boruto que eles finalmente se conheceram, e que ele estava esperando ansiosamente por esse momento. Sendo esse um ponto um tanto quanto estranho, né, visto que Boruto e Mitsuki sempre foram amigos, assim como também o próprio Mitsuki e o Kawaki já participaram de treinamentos juntos, e até mesmo de uma missão em conjunto que resultou no resgate do Naruto. Então mesmo que a onipotência trocasse as posições tanto do Boruto quanto do Kawaki, Mitsuki supostamente já conheceria ambos os personagens, pois ele já tinha tido ali algum tipo de relação com eles no passado. Tendo então uma forte relação com o Boruto, e ao menos conhecendo, né, de forma superficial, o Kawaki também por já ter lutado ao lado dele no passado. Sendo essa uma frase até que bem contraditória com tudo que vimos no mangá até então, a não ser que o Kishimoto esteja escondendo algo até aqui. E a partir desse ponto, o Sarada então pede pra que o Mitsuki espere, né, e pelo menos ele ouça a história que o Boruto tem a dizer, visto que o Mitsuki não está ciente sobre a onipotência criada pela Eida, e nem ao menos sobre o ocorrido com o Boruto e o Sasuke nos últimos três anos do mangá. Sendo também possível que essa história que a Sarada diz para o Mitsuki parar ali, pelo menos tentar ouvir, seja o fato de que o Boruto tenha contado tanto pra ela, quanto pra Sumire, sobre o atual paradeiro do Naruto, em que o Kawaki simplesmente não teria o matado, mas sim escondido ele em uma outra dimensão. Podendo assim até mesmo convencer o Mitsuki a mudar de lado, mas o que temos aqui é o fato de que o Mitsuki ignora todos os avisos da Sarada, e diz a ela que em seu estado atual ele é incapaz de se controlar, tanto com relação aos seus poderes, quanto até mesmo com seu próprio instinto de querer acabar com o Boruto. Sendo esse aqui então o nosso primeiro spoiler do mangá, o qual estará encaminhando a uma batalha que deveria ter acontecido lá no capítulo 80 da fase clássica, mas que aparentemente foi adiado para o atual momento de Blue Vortex. Boruto contra Mitsuki, realmente vai acontecer? A segunda metade do capítulo finalmente vai nos entregar essa batalha? Pois é, só saberemos isso daí muito em breve. E por último, antes de terminar o vídeo de hoje, lembra que eu disse pra vocês agora há pouco que havia dois tópicos interessantes sobre a fonte oficial que soltou o material? Pois bem, segundo a descrição do site oficial sobre esse primeiro spoiler, foi revelado que o capítulo 6 de Blue Vortex virá em uma edição maior da revista V-Jump durante esse mês. Sendo assim, havendo uma pequena possibilidade de que talvez o capítulo possa ser um pouco mais extenso, talvez uma página, duas, alguma coisa assim, realmente não sei. E o segundo ponto aqui é que no título da publicação desse spoiler, temos marcado ele como parte 1. E ainda não ficou totalmente claro o que de fato isso significa, mas podemos supor que ou esse capítulo será dividido em duas partes, ou até mesmo que este seja o primeiro de outros spoilers que o próprio site oficial pode acabar soltando ao longo da semana. E como sempre, se isso se confirmar e sai alguns spoilers aí ao longo dos próximos dias, fiquem ligados aqui no canal, pois em breve eu volto aqui e trago mais pra vocês. No mais, essas são as primeiras informações sobre o capítulo 6 do mangá, e você pode ficar à vontade pra comentar o que achou aqui embaixo. Acha que Boruto e Mitsuki realmente vão estar em um grande combate dentro desse ou do próximo capítulo? Ou possivelmente teremos mais spoilers por parte da conta oficial? Fique à vontade e comente aqui embaixo, pois eu quero saber a sua opinião. No mais é isso, a gente se vê muito em breve, tamo junto e é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto